A Mãe das Duas Crianças Mortas Carbonizadas Alinhaz Espírito Santo no dia 21 de Abril, Juliana Pereira Salles Alves, foi presa em Teófilo Ottonio em Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira, 20. O pastor Jorge Alves, marido dela, está preso temporariamente desde o dia 28 de Abril e foi indiciado por duplo homicídio de triplamento qualificado, duplo posto por vulneráveis e por colocar fogo no filho e no enteado vivos. Inicialmente, a polícia civil havia informado que a mãe não tinha participação no crime e não era investigada. Mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado contra Juliana Pereira Salles Alves, foi expedido pela Justiça de Linhares na segunda-feira, 18, por suspeita de participação da mesma no crime. No dia do incêndio, a mãe disse que estava em um congresso em Minas Gerais com o filho mais novo do casal. No dia do enterro dos filhos, ela estava acompanhada de parentes e da polícia, já que tinha solicitado escolta por segurança. Em nota, o Ministério Público do Espírito Santo informou que pediu a prisão preventiva de Juliana e Jorge Alves, por tempo indeterminado, pelos crimes de duplo homicídio, estupro de vulneráveis e fraude processual. Jorge ainda vai responder pelo crime de torturas. Irmãos morreram carbonizados em incêndio em Linhares, ex, foto, reprodução barra TV Gazeta. De acordo com a polícia, Juliana estava escondida na casa de um pastor que é advogado da família. No momento da prisão, ela estava com o filho de um ano e um mês. A criança foi encaminhada para o concelho tutelar e depois ficou sob os cuidados da mulher de pastores. Juliana está na delegacia de Teófilo Ottoni e deve ser levada para o presídio da cidade. Ainda segundo a polícia, ela deve ser transferida para Linhares até o fim da tarde desta quarta. O Gil entrou em contato com a advogada da pastora, Milena Freire, mas ela não quis comentar o caso. Veja a cronologia do incêndio e das investigações veja o que já se sabe sobre o caso. Polícia diz que pastor estuprou, agrediu e queimou crianças pais de meninos que morreram carbonizados após o quarto ao pegar fogo em Linhares. Foto, Rafael Jambi barra TV Gazeta. O crime aconteceu no dia 21 de abril. Inicialmente, o pastor Jorge Alves disse que as crianças morreram em um incêndio que atingiu apenas o quarto onde as vítimas dormiam. Mas, segundo a polícia, a versão dele não estava de acordo com os fatos apurados durante as investigações. A polícia civil concluiu que o pastor Jorge Alves matou o próprio filho, Joaquim Alves, Sals, de 3 anos, e o enteado Kauan Salsbutkovski, de 6 anos. De acordo com as investigações, as crianças foram estupradas, agredidas e queimadas vivas. Irmãos mortos em incêndio. O quarto pega fogo. Irmãos de 3 e 6 anos morrem em Linhares. Pastor diz que tentou salvar filho e enteado. Pastor é preso por atrapalhar a investigação. Mãe de crianças diz que já. Esperava prisão do marido. Polícia conclui que pastor estuprou, agrediu e queimou o filho. E o enteado de vivos. Polícia prende mãe de meninos mortos em incêndio. Veja o que já se sabe sobre o caso. E o enteado de vivos.